Imagens de monitoramento de um estabelecimento comercial de Vitorino mostram uma briga generalizada. As agressões físicas deixaram um homem com ferimentos graves no hospital. A Polícia Militar revela que o fato registrado durante a noite de sábado é resultado de uma tentativa de atropelamento que teria acontecido horas antes. Todos os envolvidos foram identificados. Tivemos um fato grave que foi registrado em uma panificadora no estabelecimento comercial na avenida principal de Vitorino onde a polícia foi chamada logo após o acontecido e foram realizadas diligências e as nossas informações iniciais constam que essas pessoas já possuíam uma desavença então já houve, segundo o levantamento feito pela equipe uma desavença entre essas pessoas no período da tarde, no mesmo dia, no sábado onde houve uma tentativa de atropelamento de uma dessas pessoas e posteriormente então seria uma situação de vingança ali que a família teria se reunido e ido procurar esse cidadão e se depararam com esse cidadão no estabelecimento comercial. Então houve várias agressões e num vídeo desse estabelecimento mostra inclusive que por vezes a vítima ali não teve condições de se defender foram agredidas por cadeiradas e segundo outros populares ali até golpes de facão mas ela foi socorrida em estado grave, estava consciente, estava repassando mas seu quadro era grave e foi conduzida para a casa hospitalar. Além desta situação registrada em Vitorino dentro ainda da primeira companhia de Polícia Militar de Pato Branco um caso foi registrado na zona sul aqui da cidade no bairro São Cristóvão no início da noite de sábado este uma situação de atropelamento que infelizmente tirou a vida de uma pessoa. Uma situação de trânsito, um de uma família, um senhor de 40 anos, condutor do veículo acabou atropelando o indivíduo, em princípio que estava fazendo uma travessia fora da faixa e o cidadão, o condutor que estava junto com sua esposa, ele e ela não se feriram mas infelizmente essa pessoa atropelada foi hospitalizada mas os ferimentos foram graves, ela acabou não resistindo aos ferimentos vindo a óbito em casa hospitalar posteriormente. O cidadão, o condutor do veículo tomou todas as providências, acionou as equipes, solicitou o socorro prestou todo o atendimento necessário na oportunidade mas infelizmente esse cidadão não sobreviveu. É um senhor de 65 anos.